E aí pessoal, vamos falar desse filme que é bem divertido e bem diferente do Amsterdã. Eu não sabia que tinha essa história ali na Segunda Guerra, eu achei muito interessante, é um filme baseado em fatos, não é 100% igual, mas eu achei super divertido. Vamos começar, né, que tem a Margot Robbie, tem a Taylor Swift, tem o Christian Bale, a Anya Taylor-Joy e o Hamer Malek. Nossa, gente, sério, o elenco é muito, muito grande. A Zoe Saldanha, gente, sério, eu comecei a ver esse filme e fiquei, meu Deus, o Mike Myers, o Robert De Niro, o Michael Shannon, o Chris Rock, o Mathias Sconetti, olha, gente, realmente é sensacional. Só por esse elenco tu já vê, assim, que vai ser um grande filme. E aí são três amigos que se encontram no centro de uma das tramas mais secretas da história americana, que se passa ali entre 1932 e 1933, um pouquinho antes do nazismo tomar conta lá na Alemanha. E tem umas piadinhas que o De Niro fez, assim, muito perspicazes, de que eles gostariam que ele se tornasse, como se fosse, assim, uma sociedade de cacacás, né, uma supremacia branca ali, que queria que a Eugenia tomasse conta dos Estados Unidos. Então, eles queriam um tipo de ditadura nesse tipo, né, e queriam que esse general, que é o Robert De Niro, assumisse. Então, eles ficavam falando, assim, ah, então eu vou me tornar um chanceler, não vai ser um ditador. Porque o Hitler estava se tornando um chanceler lá na Alemanha, né. E aqui eu vou dar um pequeno spoiler, mas não é nada demais, mas eu achei legal, porque eles fizeram no final do filme um parênteses com os nazistas, então mostraram ali sobre o nome deles, quem eles eram e tudo mais, e eu achei isso, assim, uma jogada bem esperta, sabe, pro final do filme. Eu achei que quem gosta de história vai gostar dessa parte também. E é bem divertido, assim, é um filme de duas horas e pouquinho ali, mas é um filme, assim, com uma trama muito, muito louca, assim, parece uma comédia misturada com outras coisas. O Christian Bale é um médico, Bert, que ficou depois da guerra, da Primeira Guerra, todo quebrado, e aí ele conhece esses amigos ali, que também são meio quebrados da Primeira Guerra, então é, assim, bem divertido mesmo, e tem aí no Star Plus.